Pizza sempre da Ibope, por isso hoje a gente continua a matéria com quem sabe fazer. Será que hoje vai acabar tudo em pizza? Dessa vez eu trouxe os amigos pra me ajudarem, né? Eu fiz o convite na rede social e a galera veio, olha aqui, ó. Pra me ajudar na minha dieta, né? O legal aqui é que cada um é de uma área diferente, mas todos têm algo em comum, que é a pizza. Eu sou o Marcelo, eu sou jornalista. Bom, pizza tá no DNA do paulistano, né? Meu nome é Ana Carolina, pizza é algo que eu como com muito prazer. Sou Marina, sou chefe de cozinha e pizza pra mim é descontração, mas isso aqui, conhecer gente legal e bater papo. Oi, eu sou o Paulo Castilho e pizza pra mim é isso, momento de reunir os amigos com um pouco de gordices. A pizza é extremamente simples, mas é cheia de detalhes, né? É um produto antigo, dizem que é da época dos egípcios, enfim. Fazer uma boa pizza requer um monte de detalhes, um monte de detalhes, desde a espessura da massa, a qualidade da farinha, o tipo de molho de tomate que você vai colocar, a espessura entre a massa e a quantidade de recheio. Todo esse equilíbrio é importante, você pode fazer a mesma pizza com a mesma massa e os mesmos ingredientes de várias formas e elas podem ficar boas ou ruins. Tem todo um estudo aí. Tem, tem, tem toda uma padronização dentro daquilo que a gente considera ideal. A gente, aqui no caso, acredita que a quantidade de massa e a quantidade de recheio tem que ser proporcionais, pra que você perceba as duas coisas. Não como uma pizza só de massa ou só uma pizza só de recheio. Então, assim, vai muito da característica de cada pizzaria. Isso, obviamente, cada consumidor também tem o seu tipo de preferência. A pizza ruim é uma pizza que tem uma massa ou muito borrachenta ou muito dura, né? Um molho de tomate, às vezes, ácido demais. O tomate é extremamente perecível. Então, assim, é uma coisa que precisa ter muito cuidado. Então, você come, você não percebe, no momento que você está comendo, que está ruim. Mas aquela sensação de azia depois, um peso no estômago, tudo isso, às vezes, é por conta da fermentação do próprio molho de tomate. Você tem o queijo que ele separa, realmente ele separa um pouco da gordura, porque ele não é um queijo muito bem processado. Então, de novo, fica uma coisa muito pesada. E a pizza, na verdade, não é uma comida pesada. Ela se torna pesada dependendo do que você coloca nela. É shimeji shiitake. Mas ela tem um sabor oriental, né? Vamos ver. Na verdade, eu tenho um amigo que é japonês, obviamente, e tem um restaurante japonês. E um dia a gente estava conversando, estava lá comendo uns shiitakes, uns shimejos lá no restaurante dele. Falei, pô, a gente podia fazer uma pizza disso. Aí ele falou, ah, vamos, vamos. Aí a gente começou a fazer uns testes e refogou o shimejo e o shiitake misturadinhos ali com shoyu, manteiga, etc. Ficou uma base bacana. Aí você pega a massa, coloca o molho de tomate, pouquinho o molho de tomate, porque o refogado de shimejo e shiitake já é úmido. E coloca um queijo por cima, nota 10. A massa aqui, é claro, fez a diferença. Mas olha, se cogumelo dizem ser alucinógeno, isso aqui tá um barato, meu. Gostei muito, mas eu acho que sem o queijo, talvez apurasse, ou com outro tipo de queijo, talvez apurasse mais o gosto do shimejo. Também gostei, muito. Eu sou apaixonada, assim, por todos os tipos de cogumelo possíveis. E a combinação do shiitake shimejo ficou legal. Deve ter alguma coisinha de um shoyuzinho, aí um olhinho de gergelim, que tá com um gostinho bem oriental mesmo. Mas a massa, a crocância da massa nessa pizza deu uma textura diferente. Ficou bem legal. Eu, particularmente, acho que o shimejo e shiitake, parecido um pouco com lesma, né? Mas, eu sempre achei, né? Eu sei que é besteira falar, mas... É muito gostoso. E cogumelo faz muito bem pra saúde. É como se fosse uma... Um antibiótico natural. E pra fechar as pizzas salgadas, a berinzela. Eu pedi com massa integral, que também vai ficar melhor. E ela ganhou um concurso de pizzas aqui. Você tem uma pizza de berinjela que entrou no cardápio por causa de um concurso. É, na verdade, assim, tem hora que a gente tá sem criatividade, a gente apela pros clientes, né? E me lança um concurso gastronômico qualquer, eventual, assim, tipo, olha, mandem aí receitas que vocês acham que a pizzaria poderia ter no nosso cardápio. Uma pessoa que ganhou, foi engraçada, que ela ganhou a pizza de berinjela, que ela por acaso chama Maria José, e aí a pizza ficou berinzela, de Maria José. O nome dela entrou na pizza, no cardápio de todas as pizzarias? Entrou, tá lá, quem vê o cardápio tá lá, a pizza dela. Ela escreveu a receita simplesmente e mandou pro concurso. E foi passando, foi passando, e a gente interpretou o que ela tinha escrito de uma maneira. E fez a pizza. E todo mundo gostou, ela ganhou. E aí, o dia que a gente foi entregar o prêmio pra ela, a gente falou, nossa, que legal, né? Sua pizza ganhou, como é que você fez, né? Essa tua receita, tudo e tal. Ela falou, não, eu nunca comi, eu simplesmente escrevi. E foi uma surpresa pra todo mundo, porque ela tinha só escrito. Ela nunca tinha comido a própria pizza que ela tinha criado. Massa integral, mussarela de búfala. Berinjela, frizz bela, muito bela, muito... Bela. Tá boa, essa tá na medida, né? Tá ótima. Chuchu. Agora eu queria saber, na verdade, o segredo aqui, ó. Eles falam mussarela de búfala, mas é uma pastinha de mussarela de búfala. Esse é o toque. Eu achei muito boa. A berinjela combina bem com a azeitona, é praticamente uma caponata aí com mussarela de búfala e ficou muito legal com a textura da massa integral também. É bem saborosa. Bastante. A azeitona preta intensifica o sabor da berinjela, ficou bem legal. Quer falar, Cátilho? Você quer falar? Não posso falar de boca cheia que eu tô comendo, minha mãe falou que é feio. Olha, é muito suculenta. Não é uma pizza sequinha, mas é fantástica. Tô pra dizer que é uma das melhores. Pra encerrar, uma pizza doce. Agora, essa daí é uma pizza. É, não dá pra chamar de pizza porque não tem aquele formato específico de pizza. Mas é uma coisa que a gente inventou aqui, na verdade, foi meu irmão que é meio engenheiro aí. Resolveu fazer um formato, a gente usa a mesma massa da pizza e faz como se fosse um donut recheado. Que aí o cliente escolhe, pode ser com banana, com nutella, com morango, com... Ah, dentro da massa tem o recheio. Isso. E aí a gente coloca uma bola de sorvete no meio do furinho, né? E coloca uma farofa que a minha mãe que faz secretamente e não passa pra ninguém a receita. Então, peraí, o mais especial é a farofa, mas a sua mãe que faz? Mas e aí? Essas são as pizzarias. Ah, ela se vira. Tem que trabalhar. É muito bom, viu? Boca livre. Nutella maravilhosa. Já acabou. Tchau.